As Nações Unidas pedem a abertura de um inquérito para apurar as causas do naufrágio com imigrantes clandestinos na Grécia. Duas pessoas morreram, 10 estão dadas como desaparecidas. As circunstâncias do acidente que ocorreu perto-lhe de Varma Cosimi ainda não são claras. No total, 16 imigrantes foram resgatados com vida.